Deixa comigo, boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola, 6h43. Ontem teve a videoconferência para apresentar os números do Cruzeiro, que já foi feito pelo Conselho Gestor, e o que precisa ainda ser feito, esta apresentação aos candidatos, aos candidatos à presidência e também à presidência do Conselho Deliberativo. E nesta conversa dos gestores do Cruzeiro, claro que o assunto que mais preocupa neste momento, o Cruzeiro até colocou no site oficial, na nota de ontem, que o material que foi apresentado, a apresentação feita aos candidatos, vai estar à disposição de todos a partir desta terça-feira, dia 14, no portal de transparência do Cruzeiro Esporte Clube. Esse material ainda não foi disponibilizado, mas com toda certeza, falou sobre a questão das dívidas internacionais, 6h45, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. As dívidas internacionais, que viraram ações pesadíssimas na FIFA, a entidade máxima do futebol. E o Cruzeiro tem, assim como os outros clubes que estão devendo estas situações internacionais, a preocupação de todos é porque existe um prazo. E o Cruzeiro sabe que a FIFA mandou executar as ações. Mesmo com este período de pandemia, por causa do coronavírus, o clube vai ter que pagar. E aí vai ter que arrumar o dinheiro ou tentar o que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro voltou a fazer uma proposta para o Awada dos Emirados Árabes. Esta dívida aí, na casa de 4 milhões de reais, 4 milhões, 4 milhões e meio, é por causa do empréstimo do Denilson, em 2016, um empréstimo de 6 meses. E nesta quarta, o Cruzeiro vai fazer um novo contato com o Clube Zória, o ucraniano, da dívida do William do Bigode. E aí, as duas dívidas somadas, na casa dos 10 milhões de reais. E o Cruzeiro tem o prazo até o final de maio. E como o Emanuel disse em manchete, o Cruzeiro tenta negociar com os clubes, obviamente, para ganhar um prazo. Se o Awada aceita a proposta, claro que o Cruzeiro mantém todas as propostas aí que estão sendo feitas em sigilo, mas se o Awada aceita, o Cruzeiro não tem que desembolsar 4 milhões no cash para fazer o pagamento. E aí, vai ter um parcelamento. Da mesma forma, com o Clube Zória, por causa do William do Bigode. E estas são duas apenas de outras várias ações que ainda vão ocorrendo na FIFA. O total da dívida do Cruzeiro na FIFA, ainda mais com a alta de dólar, alta do euro, isso já ultrapassa os 50 milhões de reais. Então, é a grande preocupação. Por quê? O Cruzeiro conseguiu, graças a uma liminar parcial, voltar para o Profute. E aí, é um alívio importante para o clube neste momento. Cruzeiro tem as questões das dívidas trabalhistas, mas que o clube vai tentando acordos, isso na Justiça do Trabalho, essas ações vão correndo até a execução final. E a da FIFA, não. A da FIFA tem prazo estabelecido e até busquei contato com dois advogados importantes que trabalham diretamente com estas ações da FIFA. Um disse que dificilmente a FIFA aceitaria postergar a execução destas ações por causa da pandemia. E o outro já me disse de forma bem direta que a FIFA mandou executar e os clubes, então, terão que pagar. E se já estava difícil para o Cruzeiro pagar em um ano de orçamento reduzido, de poucas receitas, imagina agora com o futebol paralisado, sem bilheteria, sem cota de participação em Copa do Brasil, sem começar a Série B, o Cruzeiro que vai receber apenas pelo contrato de pay-per-view, que permite uma arrecadação maior em termos de cotas de TV. Então, o Cruzeiro tenta aí e o conselho gestor, nesses dias que ainda tem para trabalhar à frente do clube, tentando resolver esta situação. até para o torcedor que está ouvindo a Itatiaia e aí ficar por dentro de todas as dívidas que o Cruzeiro tem na FIFA, além destas duas, do Clube Zória, por causa do William do Bigode, e do Alwada, dos Emirados Árabes, por causa do Denilson, o Cruzeiro tem ainda o Luiz Caicedo, o Cunte Caicedo, com o Independiente Del Valle. Essa o Cris Bretas revelou aqui mesmo na turma do bate-bola que o clube equatoriano foi com bons olhos uma negociação direta com o Cruzeiro. Tem a questão do Ramon Ábila. O Ábila, quando ele voltou para o Boca, o Cruzeiro conseguiu resolver a dívida na FIFA, que era com o Huracan, mas ficou com o Instituto da Argentina e aí naquele mecanismo de solidariedade, então virou uma ação também na FIFA. É, um valor menor. Tem a questão do Rafael Sobs, com o Tigres do México, o Riascos, com o Monarcas Morelia do México, o Arrascaeta com o Defensor do Uruguai e tem também o técnico Paulo Bento e o Pedro Rocha com o Spartak Moscou da Rússia. Então, são dívidas aí que a FIFA ainda vai julgar, tem algumas instâncias ainda para acontecer até a execução e aí vem a ordem de pagamento quando o clube tem 90 dias para fazer o pagamento. Eu falei sobre a questão da FIFA, dessas ações, essas questões que preocupam bastante. A do Profute, até para esclarecer um ponto importante, a dívida do Cruzeiro, quando estava tudo ok com o Profute, pagando em dia, ela era na casa dos 150 milhões de reais. isso dentro do Profute. Como o clube, num primeiro momento, foi excluído do Profute, ele perdeu também outros parcelamentos importantes de outras dívidas. E a dívida, quando você sai do Profute, quando o Cruzeiro saiu do Profute, ela ficou aí, sem perdão de nada, com juros, com multas, com encargos, 289 milhões. Só de conseguir eliminar e voltar ao Profute, o Cruzeiro eliminou aí quase 50 milhões de reais com encargos, juros e multas. E agora, tenta resolver os outros parcelamentos, quando se atrasa um, você perde todos, são os refis, né? E aí o Cruzeiro tenta acertar tudo pra voltar pra uma dívida na casa dos 160 milhões de reais. É o que acredita aí o clube neste momento. Então a situação, ela melhorou muito com esta ação que o Cruzeiro conseguiu vencer em um primeiro momento, repito, com a liminar parcial obtida e agora volta aí a pagar normalmente pra não ser penalizado no futuro e ter que lutar tudo de novo. Então, um esclarecimento importante, Cruzeiro, quando se perde uma primeira chance, perdeu todos os outros parcelamentos e aí a dívida quase que dobrou. E agora o clube tenta a redução pra aí voltar quase ao que era 150 milhões anteriormente pra cerca aí de 160 milhões a finalização desta reunião dos clubes pra aí saber o que vai ser feito, essa questão das férias sendo prorrogadas e isso vai implicar nas contratações do Cruzeiro, principalmente a do Regis, mais 10 dias de férias e aí só em maio talvez a situação seja definida pro Regis ser anunciado oficialmente. E o Cruzeiro espera também a resposta do staff do lateral esquerdo, Dodô. isso deve acontecer nesta semana o Cruzeiro esperava na semana que passou a resposta não veio e o clube segue aí aguardando sim ou não porque depende disso pra ou partir pro mercado ou pra partir também pra definir as outras as outras posições que quer o técnico Enderson Moreira já que o Cruzeiro vai buscar um lateral direito um lateral esquerdo o meio é o Regis lateral esquerdo pode ser o Dodô ou outro e também mais um atacante de velocidade mas claro tudo depende desta situação de pandemia do coronavírus que mudou os planos de todas as equipes do futebol brasileiro 6 e 54 tá tudo dito nesta terça-feira do Cruzeiro mas